Galera, estamos aqui na área de pneus agora, vamos mostrar aí os valores dos pneus aqui na gringa. Esse é um pneuzinho caro no Brasil. Que pneu que é esse? Esse aqui é um, a gente fala ambagem, né? Não é um pneu de marca, não é um Pirelli ou um Good Year, mas... É tipo uma segunda linha. É, é uma primeira linha bom, entendeu? Não é recapado, aqui não existe pneu de carro recapado, só de carreta. Esse aqui é um pneu novo, da marca Trinx. Muito bom esse pneu, vende ele pra caramba e é barato, viu galera? Esse é qual medida que ele é? Vou te falar a medida desse pneu aqui, ele é um... Ele é um 255-30-19. Esse pneu vem na Mercedes, provavelmente a sua lá deve ter esse size de pneu aí. Eu tô com um pneu 20 lá. 20, né? Mas é bem ruim. É, na AMG C63 vem esse pneu aqui, original nela. Esse pneu aqui tá saindo em torno de 106 libras. Olha aí que cês vêem a galera. Montado e balanceado. Então sem fazer conversão, é como se fosse 106 reais aí. Pô, cê paga no pneu da Mercedes-Bras no Brasil 600, 700, 800 pau, cara. É brincadeira, velho. Não, aqui não, aqui o pneu é barato, igual eu te falei. Você aqui tem... Se você quiser, ó, sair um telefone novo, vou comprar, você compra. Quem querê, você tem, entendeu? Top. Então, o país... Aí, ó, 106 pau, o pneu 19. Detalhe, deve ser mais de 700 reais. Eu tô falando de 700 reais porque eu tô me baseando no pneu 20, que é mais comercial no Brasil. O pneu 19, desse perfil, 255,30, deve ser bem mais caro que isso. Eu tenho pneu 20 aqui de 86 libras. Aí, aí cê chora, hein, galera. Vou mostrar aqui pra você o 20, que eu quero aqui, ó. 275,35,20. Pneuzão aí, ó. Pneu 0,275,35,20. Quanto? 86, colocado e balanceado na Laica Boss aí, ó. Aí, cê chora. Isso aqui é um sonho pra nós mesmo, viu? Puta merda. Então, é isso aí, ó. Pneuzada, no Brasil, cê morre pra comprar. A gente tem que dividir 10 vezes sem jus. Pneuzada, aqui, cê chega em 86, Paulo, montado e balanceado na loja. Um dia de trabalho. É, um dia de trabalho, cê compra pneuzada. Agora, fala com a galera quanto que sai um jogo de aro 22 com pneu. Um jogo de aro 22, montado, balanceado, num carro top de linha aí, tá em torno entre 650 a 750. Dependendo da marca, se você querer uma marca melhor, coisa assim, a gente pode exportar dos Estados Unidos, vai tá em torno de 1.000 a 1.500 libras. Pois é. Um aro 22 no Brasil hoje, cê comprando aí, paralelo, vai sair entre 6 e 8 mil reais, galera, com pneu. Aqui, mil prata. Mil prata. Mil prata, cê consegue andar de 22 e top. Menos de mil, na realidade. Se for daquela marca que a gente mostrou lá, Wolf, cê vai conseguir 22 em torno de 800 a 850, montada com pneu. Tabuloso. Entendeu? E aqui, cê já fragava as paradas no Brasil ou cê aprendeu as paradas aqui? Não, irmão, eu venho, saio de Belo Horizonte, trabalho lá de motoboy e sempre fui apaixonado com o carro, né? Então, vim começar a mexer aqui. Comecei a trabalhar de motoboy, sete anos, aí cansei da profissão, fui trabalhar de motorista de carreta. Cansei da carreta e o pensamento no carro. Sempre tive o carro rebaixado, sempre fui apaixonado com o motor. Dei uma estudada e comecei a mexer. A minha profissão aqui mesmo é fazer reprogramação. Eu trabalho mais no sistema de remapear. Eu tenho os mecânicos, que é o Goiânia, esse é o que o pai está aí. Ele mexeu com o carro preparado em Goiânia, no autódromo. Então, aqui a gente divide as funções. Eu trabalho na parte de diagnóstico. O carro chega, passa na minha mão para saber o defeito e eu distribuo o serviço aqui para a galera. Mas só para a galera no Brasil, muita gente acha que é fácil. Ah, vou para a gringa morar e tal. Principalmente no início, é pesado, né? Irmão, eu cheguei aqui, eu lavei prato, passei um ano e meio lavando prato, depois fui catar batata na fazenda, fui trabalhar na fábrica de perfume, depois fui entregar pizza chinês, depois fui para o restaurante lavar prato. Há uma história aí, uma história boa de se contar. Não é fácil não, né? Não é não, não é não. Mas com muita garra, trabalho, você consegue chegar lá? Consegue, acho que quem sonha, né? Então, sempre foi um cara sonhador. Então, acho que o sonho te cria esperança para você correr atrás dos seus objetivos. E eu estou realizando eles aí. Estou terminando aqui minha função aqui na Inglaterra, 17 de novembro, estou de volta para o Brasil. E vou montar lá com a voz lá, vamos ter uma filial em Goiânia e em Belo Horizonte. Top! É, com fé em Deus. Nós vamos montar junto lá em BH, filho. Vamos, vamos montar lá. Abilado para contar com a gente. É, vamos montar, a gente trabalha com o sistema software de concessionária. Eu estou levando todas as informações para o Brasil. A gente é especialista em Mercedes BMW e Land Rover, que é o carro que a gente quer trabalhar lá no Brasil, lá. Então, chave, codificações, manutenções, calibragem, programação de bombas, chave, limpeza de câmbios. Nós vamos estar lá fornecendo esse serviço em breve. Estamos juntos lá em BH. Vamos lá mostrar um atrozinho. Vamos mostrar um atrozinho aqui. Que carro que é esse? Esse aqui é um Skoda na realidade da família do Golf, né? É a mesma mecânica? É a mesma mecânica, mesmo motor. É o que saiu novo lá agora no Brasil, sabe? Você pode ver, a gente já tirou aqui o cilindro deles da mongrau aí. Esse carro tem um defeito comum. A corrente ali, o óleo, o tensor de pressão da corrente, ele afrouxa. Então, ela volta e pula ponto. Esse aí bateu as válvulas tudo. Então, a gente vai, tira o cabeçote, retifica a válvula, correr a dentada nova, junta nova, monta. Deixa aí, sábado, hoje é quarta-feira, sábado está nas pistas aí. Top. Esse Skoda, eu acho que nem tem lá no Brasil, né? Se tiver, eu nunca vi, para te falar a verdade. Essa aluna, hein? É a plaquinha. E essa naveira aqui, é uma GT? O que é isso? Então, essa aqui é uma GT, série 5, no Brasil tem. Essa GT aí é de um cliente. Nossa, ele comprou ela, saiu na noitada empolgado demais, perdeu o controle e bateu ali. Aí a gente vai arrumar uma suspensão. É um carro complicado de se mexer, sabe? Esse carro ficou parado 45 dias na rampa, porque a gente comprou o subframe, não sei como se diz no Brasil se é subframe também, a gente comprou quatro subframes para achar o subframe perto desse carro. É aquela parte que segura ali o motor ali, segura a suspensão, tudo ali. Não me recordo mais, muitos anos atrás. E agora a gente vai trocar o sistema de airbag dela todo aí, essa semana. Prejuizinho para o dono, irmão. É, muito caro. Se isso aqui acontece no Brasil, sem seguro, o cara perdeu o carro. Aqui é obrigatório o seguro, então não existe carro sem seguro. Ah, é? Não sabia disso. É, que você não pode tirar o carro. Aqui é fácil ter o carro, mas é difícil manter o carro. Quando que surgiu um seguro assim? Vamos falar de um carro que a pessoa compra, um carro mais popular. O seguro aqui é baseado não pelo carro em si. Tem uma, dá sim uma diferença entre preços. Mas baseia muito a área que você mora, a sua idade e o tempo de carteira. Aqui, cada ano que você tem seu seguro, que você não comete acidente, então você recebe uma carta que chama No Clean Bonus. Essa carta vai te dando uma faixa de 20% a 30% anuais de desconto. Você bateu uma vez, você pede esse desconto. É, no Brasil tem algo semelhante. É, volta álcool. Então aqui é lei. Não pode se sair de carro ou moto, nada motorizado na rua se não tiver seguro. Se te pegar sem seguros de freio. É crime. É visto como um crime. Então você vai, vai tomar uma multa, vai para a corte, então vai pagar uma multa mais ou menos em torno de 900, perder 6 pontos da carteira e ainda corre risco de fazer algum caminho. O corte é polícia ou é tipo, como é que funciona? É tipo a justiça? Aqui é tudo registrado. É um país aqui, se você olhar, que mais tem câmeras. A cada 10 passos tem uma câmera de tio filmando. Então essas câmeras automaticamente, elas fazem a leitura da placa e é linkada online com os carros da polícia. Então quando o carro está atrás de você, a própria câmera do carro da polícia, ela vai checar ali o seu carro. Se o licenciamento está em dias, se o seguro está em dias. Se tiver alguma coisa errada, eles automaticamente te mandam parar. Se tiver zoar aqui na rua, é alombrado então. Não, zoar zoa, a gente zoa. Não tem como. É brasileiro, né irmão? Brasileiro em qualquer lugar do mundo. A gente zoa, a gente tem os lugares. Aqui tem muitos encontros, uma vez mensal, tem uma galera que se reúne de carro. Até todo primeiro sábado do mês tem um ponto ali que se encontra mais de 300 a 400 carros à noite. Só as carros, só as naveiras zica. Não, você vai ver Lamborghini, Massarote, Bugatti, você vê esses carrinhos tunados, você vê esses Fiestinha novos do Brasil, ST, que no Brasil não tem três portas ST. O que é isso? Carro violento, motor, tunadinho, coisa mais linda do mundo. Você vê muito desses carros. Você tem que ir nos eventos, entendeu? Queria ter um tempinho mais pra te levar no evento, mas um dia... Muito corrido, cara. É corrido, né? A gente hoje tinha uns carrinhos aí pra poder mostrar pra você, mas... Mas é isso aí, a GTzona aí não é cara. Uma GTzona dessa aqui é 12 barão. Então, um cara vim aí trabalhar seis meses aí, um ano aí, o cara pode andar de GT aí. Se liga aí, galera. Série 5, GT, 12 mil pau, filho. Hã? C12 mil que você compra o quê aí? Um gol bolinha? Sei lá. É, aqui sem andar de BMZona, irmão. Juan, fala pra galera aí, como é que a galera anda, como que os policiais anda aqui? Cara, Land Rover, BMW, só carro pica, não tem como identificar. Tudo apais anda, não tem escrito por isso. Não, não tem como identificar. Então, se você estiver dando bobeira, este para, não é? Tipo, se fazer uma cagada e tiver um ali perto, já é, é foda. Pode, galera, na gringa aí tem que ficar mais esperto que no Brasil, viu? Muito mais. Galera, nós estamos entrando aqui na... Isso aqui é a sala dos sonhos, irmão. Isso aqui é onde é que é feito os remapeamentos, as máquinas sinistras, irmão. Aqui nós temos bastante equipamento. Essas máquinas aqui são novas. Vou tirar a capa aí para a galera dar uma olhada. Essa máquina aqui é o sistema de ar-condicionador novo agora que saiu, né? Tem um recente, acho que no Brasil também já tem. Esses carros, acima de 2013 para cima, já são esse sistema de gás, né? Que é o R1-234YF. Os carros antigos é o R1-34A. Sim. Tá bom? Então essa máquina é nova. Essa máquina... Deixa eu ver... Essa aqui, ó. Essa máquina aqui, ela é... É feita para a lã de rouva, mercedes. Essa aqui, ela faz uma limpeza do câmbio. Você vai colocar um produto, você vai ligar ela nos pipes de saída de óleo do câmbio, que faz a circulação ali, e vai colocar o produto. Ela vai trabalhar 15 minutos, fazendo uma limpeza geral dentro do câmbio. Após esses 15 minutos, ela vai parar, mandar você tirar o óleo e injetar o óleo novo. Ela mesma faz essa mudança. Após você injetar o óleo, uma quantia certa de óleo, ela vai parar, mandar você trocar o filtro. Após você trocar o filtro, automaticamente, termina de fazer o sistema. Tá? Mundo boa. Câmbios DSG do Brasil, do Golf, né? Você vai levar esse conhecimento tudo para lá, cara. Tudo para lá. A gente também faz... Remape... Remapeamento. É. Remapeamento. Nossa, a língua é muito tempo, né? É, até a trava, né? Trava. Nos câmbios no Brasil, esse câmbio mesmo, a gente tem maquinária. É, principalmente os DSG lá, se você remapeia o carro e ele continua, ele vai para o saco. É, então a gente vai trabalhar nesse sistema de câmbio aí. Nós fazemos todas as modificações do câmbio, fica vião, fica filé, e você nem sente trocar marcha. Ficou uma delícia mesmo de andar aí. Top. Aqui nós temos nossas ferramentas, as caixas aí. Que é a ferramenta da... Caixa bonita, cara. Olha o que você vê aqui, equipamento, galera. Isso aqui é ferramenta da Snap, né? Garantia eterna. Um soquete desse quebrou, eles me dão outro de graça. Então você paga uma vez, é life warranty, né? Garantia de vida. Então a gente tem aí os kits tudo. Top, top. Tudo que a gente precisa aí, cartaca, cartaca, a gente tem várias, né? O que a gente precisa aí, tem todos os tipos aí. Toda a estrutura. Toda a estrutura. Isso aqui é uma máquina que a gente usa para fazer a remapeagem mais simples, que é o BD, né? A gente vai tirar as informações do carro, colocar no computador, nesse computador a gente vai fazer a mudança, volta para a máquina e coloca no carro. Ó, bem bacana, é um sistema simples, é muito usado, dá para a gente fazer muita programação de DPF no Brasil, nas Hand Rover, nessas Ford Ranger, Hilux, esses carros que dão muito problema aí. A gente consegue estar tirando esses problemas dela aí permanente, que não acontece mais. Aqui se faz muito também. Esse aqui é um AutoTel, uma máquina de ponta recém saída. Muito, muito top. Para quem trabalha com oficina no Brasil, México ou importado, eu recomendo esse aqui, sabe? Ela é muito top, ela é AutoTel. Essa máquina que eu vou falar para você, hoje no mercado, de quem trabalha com tunagem de carro, modificação, tem que ter uma máquina dessa aqui, senão você fica atrasado aí, você não consegue estar à frente dos seus concorrentes. E ela tem atualização de software também? Então, essa máquina, ela é com todas as licenças, é direto da concessionária, só que o software vem através do iCloud de concessionária. Entendi. Então, aqui você tem acesso a todas as informações que a concessionária tem. Então, você quer, você tem uma BMW, a bomba do ABS foi pro pau. Então, você precisa de uma máquina que tenha um software de concessionária. Tá aqui, ó. Faz toda a programação para você e é direto. Ela faz update diariamente. Automático. Automático. Se você compra ela, ela vem com um ano de software grátis. Então, todos os dias, você pode clicar aqui, ó. Você vem aqui, ó lá, tá vendo? Update. Aí, ela vai puxar o sistema, ela mesma vai ver se tem algum update available. E ela faz para você, para te manter sempre com as informações em dias. Top. Tá muito top mesmo, para trabalhar BMW, eu amo trabalhar com ela, da VAG. Ela tem um software que é mais ou menos 90% do software. Quanto que custa uma máquina dessa aqui hoje? Essa máquina aqui, ela saiu seis meses atrás. Quando saiu, eu paguei R$3.500. Mas ela já baixou o preço. Por quê? Muito boa. E o pedido está sendo muito. Então, a companhia para jogar a máquina no mercado, saindo ela agora por R$1.999. O Brasil deve estar uma pedrada. No Brasil, eu cheguei a ver no mercado livre em torno de R$15.000. Olha pra você ver. Tá? Tem gente já esperta, já trabalhando com essa aí. Essa máquina aqui vai te dar um atimento legal. Diferenciada, né? Vai te diferenciar você no mercado. Você vai levar isso tudo para o Brasil. Isso aqui eu vou levar para o Brasil. Essa. Aqui nós temos um KTS, né? R$570, eu também trabalho no diagnóstico de caminhões, né? Scania, Mercedes. Então, essa aqui faz tudo. Ela é um software completo. É mais baseado nos carros South America, entendeu? Faz muito. Faz todos os carros do Brasil também, ela. E é com laptop. Laptopzinho. Essa aqui é um DC 220, é uma unidade. Um dos mais top do mercado. Bem bacana mesmo de trabalhar, ó. Aqui você vai fazendo seu diagnóstico aqui, ó. Põe aqui com o cliente, vai fazendo aqui. É tudo. Na hora. Plincado na hora. Dá o diagrama elétrico. Muito top essa máquina. É cara. Essa máquina aqui é em torno de 12 mil libras. Mas é a máquina. Top. Muito top. Isso aqui te diferencia de todo mundo. Você tem de equipamento aqui, só coisa zica, irmão. Diferencia muito. Essa aqui ninguém tem no Brasil, tá? Essa aqui eu vou ser exclusivo. Vou ser o único lá no Brasil que tem. Tá? É um ontológico. Essa aqui é 100% software de concessionária. Praticamente quem for através de mim, vai ser a mesma coisa que você tá indo numa concessionária da BMW, tá? Aqui a gente fazendo todas as programações, codificações. As pessoas que andam com aqueles farolzinhos. Angel Eyes. Angel Eyes. Faz os dois ligados. A gente codifica, modifica, tira, coloca. Fazendo tudo. Tudo que você quiser fazer no carro aqui, a gente modifica. Essa aqui é a máquina. Hoje em dia no mercado aqui tá em torno de 11 mil e 500. A licença dela é em torno de 2 mil. 2 mil libras anuais. Mas é a máquina. Pra mim é a ferramenta mais top. Demorou aí 8 anos pra eu conseguir comprar ela aí. Muito, muito, muito top mesmo. A gente tem uma máquina aqui pra serviço básico, rápido. Pra você fazer um reset, uma programação de bico. Igual tivemos um Sprinter hoje no Brasil tem. Precisamos calibrar ela e fazer uma calibragem nos bicos. Fazer uma programação. Essa máquina aqui, ó. Eu recomendo. Muito boa pra serviços rápidos. Você quer fazer um diagnóstico rápido no carro, você procura. Não faz programação. A programação não presta. É da Snap, Modus. Essa aqui no Brasil, não entendo o porquê. É um absurdo. Aqui tá em torno de 4 mil e 500. No mercado livre eles tão vendendo a 45 mil reais. Que isso, cara. Então eu não entendo o porquê esse absurdo dessa máquina. A mesma máquina, a mesma software no Brasil. Eu não entendo o porquê é esse valor. Quase 50 mil. Mas você pode tá comprando ela dos Estados Unidos e exportando pra sua oficina no Brasil. Vai fazer a diferença no mercado. Vai ficar top. Geralmente as oficinas no Brasil trabalham com o diagnóstico. Não tem como. Não existe uma oficina trabalhar com o diagnóstico. Aqui a gente trabalha com 12 e ainda falta. Às vezes a gente precisa fazer programações no carro que a gente não consegue. Porque não tem o computador e o diagnóstico pra aquele veículo. Então você precisa tá sempre com o outro maquinário aí. Esse aqui é o Lautian X-Pro. Só simples, muito rápido de fazer uma programação. Muito simples de mexer. Como tu pus um palm. É. No Brasil, oficinas de ponta lá trabalham com ele, tá? Foi esse aqui que já faz algumas programação, alguns resets de carro. Entendeu? Então, muito bom de trabalhar e não é caro. Aqui tá em torno de 1.200 libras esse aqui. Tem um que é mais top que esse, tá? Em torno de 2.400 e pouco. Mas faz quase as mesmas funções. Algumas programações a mais que esse, tá? Mas pra quem tá começando aí, ó. No Brasil, muito bom. Tem todos os carros brasileiros também aqui, tá? Tem Golf, Santana. Aqui é esse carro. Top. Carro popular. Muito bacana aí. E o resto a gente tem mais uns equipamentos aí. Que é, ponto, é máquina pra correr dentada, timing. Tudo já, do jeito. Eu tenho todos os kits aí, entendeu? A gente trabalha com bastante, com bastante químio. Aqui nós trabalhamos só com torquinhos. Tudo que eu vou apertar aqui. Você sabe, você sabe. Isso aí é um problema no Brasil, cara. Você leva, o cara não sabe qual que é o torque certo, aperta errado. É, não. Aqui tem que ter isso. Esse aqui ele vai mostrar pra você todos os ângulos a forma de apertar. A gente tem vários torquinhos que trabalham. Não monta um motor sem torquímetro. É errado. Não existe isso. Se é amor de homem, tá faltando no Brasil, irmão. Se não vai chegar, você vai arrebentar, cara. Não existe pra vocês, dono de oficina, nunca se monte um motor sem torquímetro, tá? Você vai acabar danificando o motor aí do seu cliente. Sempre tira. Aqui a gente tem dois software que a gente trabalha. Vou estar mostrando pra você ali também. A gente põe a placa do carro e ele dá todas as informações do veículo, completa. De fusível de bomba, fusível de... Do sendedor de cigarro, tudo. Então, na hora que eu chego aqui, com aquele Skoda que eu tô fazendo lá, eu vou lá, tiro o print do torque dele inteirinho e ele me dá todas as posições, o que eu tenho que apertar e o valor que eu tenho que ter colocado aqui, tá bom? Então, montar carro, toquinho. Sem toquinho, pode tirar que não é uma boa oficina. Beleza aí? Galera, isso aí. Tivemos aqui na Like a Boss, Londres, na Gringa, com o meu parceiro aqui, Pablo Ganóis. Tamo juntão. Daqui uns dias aí no Brasil. Quando ele for pro Brasil, vamos filmar lá também. Serviço carente que não tem no Brasil. Vocês acompanharam aí, vocês viram equipamento, conhecimento. É outro naipe, ele vai levar isso tudo pra nós aí, que somos carentes realmente. Valeu por ter acompanhado. Vou deixar o link aqui do Instagram dele aqui embaixo também, pra vocês seguirem aí. O ano é o parceiro, muito obrigado. Valeu demais aqui mesmo na recepção. E é isso aí, demorou? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. E é isso aí.